Aê, Pazos Loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco Galera, esse aqui é o resultado do sorteio da Imperial Games Que tá sorteando um jogo mídia física A escolha do ganhador tendo o jogo na loja, tá? A loja vai entrar, eu vou sortear o ganhador agora do sorteio A loja vai entrar em contato com ele via Facebook E mandar pra qualquer lugar do Brasil via correio, tá? Aí o ganhador vai poder escolher entre um jogo de Playstation 4, Playstation 3, Xbox One Xbox 360 O jogo que tiver na loja, ele vai poder escolher um jogo mídia física O ganhador do sorteio Pra valer, tá? A pessoa vai ter que ter marcado 4 amigos, ok? Então nós tivemos aqui muitos comentários Aí o pessoal aqui, ó, 94 comentários O pessoal marcando os amigos aí, beleza? Eu vou sortear um agora E o ganhador aí vai poder escolher o jogo aí mídia física Então boa sorte a todos Vamos sortear aí sem mais delongas 1, 2, 3 e... Quem ganhou? Quem ganhou? O Hugo Carvalho Ele marcou 4 amigos? Eu estou participando Leonardo Diniz Ele marcou os amigos aqui Vou até acessar o comentário dele aqui, ó Dá pra acessar o comentário Foi o Hugo Carvalho Então tá valendo porque ele marcou os amigos aí Tá? Aqui, ó O comentário aqui do Hugo Carvalho Cadê? Cadê? Tá aqui, ó O Hugo Carvalho Eu estou participando Tá? Ele marcou os amigos aí Tudo certinho Eu vou mostrar o Facebook dele E eu vou passar o Facebook do ganhador Para o pessoal da Imperial Games Que vai entrar em contato com você Parabéns aí, Hugo Carvalho Obrigado a todos que participaram do sorteio Valeu mesmo Muito obrigado E continuem aí ligados No canal do YouTube da Imperial Games E também no Facebook Que vai ter novos sorteios aí Em breve Fiquem ligados aí E parabéns a todos aí que participaram E principalmente ao Hugo Carvalho Que ganhou Beleza, galera? Muito grato pela audiência Fiquem ligados lá Se inscrevam no canal aí Da Imperial Games E acompanhem eles no Facebook Porque eles têm muitas promoções legais No Facebook deles E também terá novos sorteios Beleza? Muito grato aí Até o próximo vídeo E valeu!